Para fazer sua máquina de vidro, você vai precisar de um transformador, aí você vai tirar o secundário dele, vai deixar somente o primeiro, esse aqui é 220 volts. Ligou, você vai dar 36 voltas com fio de 5 milímetros e o restante está feito, coloque aqui arame, arame tem que ser de inox. E sua máquina está feita para cortar qualquer tipo de vidro. Fala uma forma de cimento, coloque sua garrafa que você quer cortar espere ficar vermelhinho da silva, colocou, coloque sua garrafa, gire lentamente sem forçar muita resistência, você vai girando sem pressa, com todo o carinho que é necessário para a garrafa cortar. Movimento suave, espere o trincamento dela, por condução o calor da resistência passará para o vidro, vai acontecer uma dilatação, essa dilatação ela como é pontual ela vai ocorrer na parte onde está mais aquecida. A parte fria da garrafa no todo está em maior parte, sendo que o calor se concentra em uma atividade menor e você vai girando sem pressa, quebrou. Observe que o corte é perfeito, perfeito. Depois você vai usar uma lixa, para lixa, para lixar, para sua garrafa. Use uma lixa grossa, depois utilize uma lixa fina. Você pode usar para qualquer experimento com o mundo, mas vai dar certo. Bom, vou mostrar para vocês agora meu experimento aqui. Você vai ver uma coisa interessante. É uma taça feita totalmente com material caseiro, feita com a minha máquina de cortar vidro. Olha só pessoal, que interessante. Essa parte é feita de vidro, de uma impressora que vai ser jogada fora. E olha só, como não é o que você imagina que seja. Você pode servir uma linda taça feita com material caseiro. Pronto. Totalmente feita pela minha máquina de cortar vidro. Lixada e impermeada. A amiga vai colocar aí a impressão que dá em 3D. Vai parecer que as garrafas estão coladas, né? Vai parecer que as garrafas estão coladas, né? Tudo bom, Camila? Como assim vai gostar? Tá? Tudo bom aí? Assim? Vem para cá sim. Tá. Olha aí. Parece que as garrafas estão flutuando, né? Ó. Mas elas estão soltas. Ó. Bem. Quem quiser aprender a fazer é só mandar e-mail para mim. Deu legal pessoal? Mais vídeos como esse no meu canal no Facebook. Falou gente, um abraço. Car hitch Nothingical Nós vamos lá. Poxa não.